Não devia estar aqui, eu sei Mas se ouvi dizer que chega, eu já me cansei Vim fazer de forte, solta-me prejudicar Eu quero dar razão às voltas que o mundo dá Eu sei que não te valorizei E sei todos os pontos onde errei Mas se tu quiser, a gente pode recomeçar Ah, já ia me esquecendo Sei que nesse momento tu já tens alguém Mas o nosso amor não é de fácil acabar Sei que no momento tu só tá a improvisar Mas que tal por um instante repensar Ou então me dá uma chance de tentar Fazer Você sorriu, mas aqui pertinho de mim Tens todo o direito de fechar a porta na minha cara De todos os erros que eu cometi Tu não és culpa, tá? Só quero que tu repense Pense nesse futuro Porque sem ti não tá É muita cara de pau chegaste até aqui Dizer que sentes falta dela e tá ruim pra ti Essa é a lei do retorno Tu nunca lhe desto apoio A luz do queijo apagar essa luz De todos eles recebem essa luz E agora você põe também no meu lugar Se eu te fizesse o mesmo não ia ajustar As lágrimas dela fui eu quem limpei Quando ela chorava eu também chorei Eu não faço isso não Oh, 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 oh Então tô aqui Diz pra mim Que apesar de tudo vai voltar pra mim Esquece Sai daqui Sai daqui Não há mais conversa pra ficar já que Deixa Ela em paz Deixa ela em paz Oh, 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 oh Então tô aqui Diz pra mim Que a verdade é tudo vai voltar pra mim Esquece Sai daqui Não há mais conversa pra ficar já que Deixa Ela não tem que pensar em mais nada Ela não tem que pensar em mais nada